Almirante Guerreiro, como o senhor vê a atividade da praticagem aqui nos portos do Paraná? Bom, a praticagem nos portos da direção do 8º Distrito, que estão restritos a Santos, São Sebastião, Paranaguá. Diria que aqui em Paranaguá nós temos excelência na praticagem. Eu conheço as instalações, conheço a proposta da praticagem no Paraná e eu diria que a praticagem no Paraná é um exemplo para todo o país. Junto com a praticagem de Santos, inclusive, que é uma excelente praticagem. Aqui nós temos excelentes profissionais que estão preocupados não só com a sua atividade, mas trazer benefícios para o porto de Paranaguá. Já participam de reuniões importantes com a Marinha do Brasil, junto com a administração portuária de Paranaguá, para trazer benefícios para a atividade portuária. Isso tem reflexo direto na economia da região, benefícios para a região como um todo. A praticagem de Paranaguá está de parabéns. Bravo Zulu. Bravo Zulu para a praticagem de Paranaguá. Tchau.